Boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe esse canal maravilhoso. Tô aqui filmando aqui, gente, olha aí. Vocês compartilham aí, inscrevam no canal. Vocês conhecem essa planta aqui, gente, essa flor? Acabei de ganhar essa flor aqui agora. Olha pra você ver como que ela é, gente. Olha aí. Eu pensei que aquelas árvores secas, né? Eu achei que não era de verdade. Olha aí, você vê, gente, que coisa mais linda, maravilhosa. Olha aí, você vê. Compartilha aí. Acabei de ganhar também. Olha aqui que eu ganhei, que a mãe dela foi no casamento. Trouxe aí pra gente também. Compartilha aí, né? Inscreva no canal. Comenta aí, ajuda a gente. Nós precisamos de uma ajuda de vocês, gente. Vamos fazer esse canal, né? Crescer. Vamos ajudar em nome do Senhor. Compartilha, comenta. Mesmo que é humilde, simples, mas Deus tá no meio, né? Da simpridade também. Que Deus vim nos abençoar. Fala aí, Brenda. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço que vocês deixem muitos e muitos likes. Inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Pra vocês perderem a vida da minha avó, comenta, compartilha, pessoal. Eu cheguei. É, e vê aí que planta é essa, né? Escreva aí, gente. Escreva, dão boa noite. Coloca nos comentários que planta quer.